E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde o nosso presidente, ele faz um discurso, um discurso emocionante, um discurso onde ele está emocionado, um discurso onde ele chega as lágrimas, ele chora, ele expressa de forma bem clara todo o amor, todo o respeito que ele tem por Deus, por Jesus Cristo, pela família, pelo Brasil. Enquanto Bolsonaro, ele procura preencher o seu tempo em querer elevar o Brasil, ele procura preencher o seu tempo falando de Deus, colocando Deus acima de tudo, colocando Deus dentro dos seus negócios, dentro do Congresso Nacional, a gente vê canalhas, pilantras, como esse Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, que está junto com a Netflix, que é conivente também, ele preenchendo o seu tempo pra denigrir Jesus, pra denigrir Maria, pra denigrir Deus, pra mexer com você, você que tem Deus no coração, você que é de fé, uma pessoa de fé, ele passa o seu tempo, ele preenche o seu tempo, ele como roteirista, né, que não é de agora que o Porta dos Fundos, junto com a Netflix, costuma escraxar Jesus. Todo o cristianismo, todos os cristãos, todas as religiões, toda religião se sentiu denegrida, se sentiu afetada com esse tipo de vídeo, há muito tempo, ano passado ele fez um vídeo falando sobre a ceia, colocou os apóstolos como bêbados, né, onde Jesus sumia, onde eu via, havia orgias, eu achei que tinha chegado no limite, mas esse ano ele conseguiu se superar, mil vezes se superar, ele colocou Jesus como um homossexual, onde ele tinha relações sexuais com Orlando, que era o diabo que tentou ele no deserto e conseguiu, ele fez um triângulo amoroso, tudo isso da cabeça do vagabundo, do canalha, do Fábio Tochar, do Porta dos Fundos, ele fez um triângulo amoroso entre Deus, Maria e José, José era o corno, Maria, Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, era prostituta e Deus era um cafajeste. você que está me vendo agora, que está indignado como eu estou, se você é de fato cristão, se você acredita em Deus, se você tem amor pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus pais, se você está seguindo Porta dos Fundos, pare, a hora é agora, se você assina Netflix, deixe de assinar, nós somos pacíficos, a única forma da gente combater essa blasfêmia que aconteceu é dessa forma, é não seguindo Porta dos Fundos e não assinando ou desassinando a Netflix, eu peço a você, antes de continuar, que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, que curta, comente, compartilhe, ativa o chininho, ativa o chininho, para toda vez que tiver conteúdo novo aqui no meu, no seu, no nosso canal, você ser notificado e ficar sabendo de tudo, assista depois desse vídeo, vídeo, vá, vá aqui na descrição e dê uma olhada no link, um discurso maravilhoso, emocionante, sabe as palavras, um homem de fé, um homem de Deus, que coloca Deus à frente de tudo, aí você vê um pilantra, um canalha do Fábio Porchat e toda a sua corja de vagabundos, do Porta dos Fundos, junto com a Netflix, entendeu? Tudo por dinheiro, que não tem outra palavra, escrachando Jesus Cristo, escrachando a sua religião, escrachando Deus, escrachando você, que é uma pessoa de fé, honesta, patriota, conservadora. Não perca tempo, não perca tempo, não assista a Porta dos Fundos, não assine a Netflix, ou se desassine, ou se desescreva, é o que você pode fazer para amenizar todo esse impacto psicológico e sentimental que nós tivemos. Ok, pessoal, mas não mais é só isso, viu? Beijo grande para você, ficar com Deus, porque eu... Eu fui!